Oi, eu sou o Fan Baby. Oi, eu sou o Chutech. E hoje a gente vai abrir os presentes que a gente ganhou no nosso chá de lação. Exatamente, os presentinhos estão ali e a gente vai ver o que a gente ganhou. E quem vai filmar pra gente é a vovó, da Baby VFan, que agora a gente sabe que é menina. Uh, tô muito animada agora. Passa aqui. Tem um cantinho? Tenho. E tem cima da Lola. Pronto, tá me imaginando ganhar presente de chá de lação, nem sabia que as pessoas davam um presente. Porque assim, eu nunca fui de regulação, já foi? Não, eu ia falar isso, nunca fui e nunca fiz, primeira vez. Então, eu só tava esperando ganhar presente de chá de bebê, porque chá de bebê leva fralda, leva um monte de coisa assim. Então, como a gente recebeu vários, a gente resolveu fazer esse vídeo, nem tava no roteiro, né amor? Mas aí, como a gente recebeu um monte de coisa, a gente ia, vamos gravar pro canal pra ver no que que dá. Isso é legal, a gente quer saber e a gente sabe que vocês querem saber. Ah tá, eu adoro vendendo presente. É, bem legal. A mãe fazia assim assim, fazia mãe, depois que a gente chegava de aniversário, depois de reunia todos os presentes no dia seguinte. E aí fazia a vida de uns presentes, só, né Cláudia Ponte YouTube, Melissa, inclusive Melissa, mande mil. Para bebê de fã. Esse aqui foi da Manuzi. A Manuzi é filha da Camila, que é minha primeira amiga de infância. É a única amiga que tem filho. Ah, lembram-se também que as pessoas deram presente e elas não sabiam se era menino ou menina. Então, provavelmente as coisas vão ser... Vai ter uma cor? Então, acho que vai ter cor que dá pra todo menino quanto menina. Não que não dê, mas assim, tem coisa que é muito segmentada, sabe? Nossa. Meu Deus, que lindo. Que bonitinho. Vai ter um pezinho aqui. Meu Deus. Ah, é da Melissa com a Fábula, que é a marca da Farm, mãe. Que lindo. Que lindo. É toda estampada, olha. Aí, ó. Vamos testar. Teste o drive. O teu pega. Gostou? Teste o drive aqui, ó. É bom? É bom, filha? Gostei, vou comer. Acho que elas gostaram. Vou comer. Nossa, achei muito bom. Não, mas esse aqui não é pra recém-nascido, né? Não. Esse aqui é pra mais velho. Aqui tem... Recém-nascido. É que na verdade, criança... Só roubar. Acabando o presente. Já começou com os filmes, né? É porque criança menorzinha só usa sapato mais pra tirar foto, né, mãe? Essa aqui é quando começa a andar. É. Né? Pouquinho antes de um ano, é. Claro. Não, então vai demorar, eu achei que... Amor, muita coisa que a gente vai ganhar, ela vai comprar, vai fazer um tempo depois, só. Então assim... Mas tá exato. A ansiedade é um perigo, né? Porque eu queria botar já. A criança tem há quatro meses a recém, quando a gente tá gravando esse vídeo. Até que eu vou usar na mancha, fico certinho. Eu consegui. Obrigada, Cam, meu amor. Obrigado. Muito lindo. Tô ansiosa pra trazer a nossa Melissa de louco. Cara. Porque a última vez que a gente entrou, a gente não sabia se era menina. Agora nós sabemos. Então assim... Amor, eu já comprava pra mim coisa de criança. Agora imagina pra criança coisa de criança. Eu já passava duas horas na Melissa, agora eu vou passar quatro horas. Esse aqui é... Da doutora, da nossa obstetra. Doutora Carol. Nossa, tá cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Que lindo, gostei bem. Nossa. A embalagem é tão bonita que as cadeiras dá até dó de rasgar. As cadeiras tão muito, tipo assim, o público. Elas tão mais interessadas. Elas tão sentadas e assistindo. Que lindo. Nem a doutora que sabia o sexo comprando. Ela falou, vou comprar maquiada no meio do... Ah, pode ser. Nossa, duas luzes. Nossa, duas luzes. Aham. Parece como um maipãozinho de lança. Aham. Uma marca aqui de fós, que inclusive a minha mãe falou, né? Que tem coisa legal nessa marca. Sim, muita coisa legal. A gente vai ter claro que a gente vai dar menos presente. A gente aceita. Papai, você vai me trocar, papai? Meu Deus. Você vai me trocar? Não, filha. E o rabo? Rabo, rabo. Ela sabe que tá sendo filmado. Aham. Mas não, vamos. Obrigada, doutora. Beijo. Eu quero ver esse amarelo aqui. Amarelo, eu vi que não tinha nome. Quem deu esse amarelo aqui? Depara. Então, se você deu esse presente, por favor, fala pra gente que a gente poder agradecer. Calma. Tem uma coisinha aqui. Enrovadinha. Enrovadinha. Ai, que delícia. Toca. Nossa, mas ele é bem... É aquelas mantinhas... Coisa de pijama. Pera aí, é do formatinho do neném, não é? Ai, encaixa aqui. É um saquinho. Você vê que ficou um casulho. Aham. Que lindo de corujinha, ó. Tem mais coisa dentro, olha. Eu gostei porque tem um velcro que você bota muito tamanho da criança. Porque é de concheirinha, né? É o naninha que chama. Naninha. É que antigamente as crianças se penduravam numa fralda e saiam arrastando. Agora fizeram um mais chique. E um pouquinho menor. É. Agora tem um bichinho. Bichinho. Esse a mancha gostou. Cuidado. Cuidado. É o perigo. Aham. Cuidado que esse aí vai ser um perigo. É pra você, é pra sua irmã. Pra sua irmã. A Lola. A Lola tá dando uma olhada. Qual vai ser o próximo. Tira o neném do banho e bota no casulinho depois. Fica bem quentinha. Você gostou desse, né? Você tá interessada mesmo, né, cara? É, mas vamos ver esse aqui agora. Isso aí, onda dura. Não tem nome. Mas, por ser de Joinville, eu acho que é da Selinete do teste. Rosa. A Selinete é tanta fé que essa menina... É um cobertorzinho? Acho que é um cobertor. Manda Sherpa. É uma mantinha. Ó, também tem. De cogumelo. Nossa, mas é bem branca. Olha, acho que é de montanha. Tem bastante. Nossa. Pra colocar no carrinho. É, qualquer pra tapar. Sim. Não, mas é bom que eu ponho aqui. Tem umas das as mesmas. Essas coisas precisam. É, essas coisas precisam. Você faz, né? Eu achei lindo de cogumelo. Eu acho que foi a Selinete. A cara do Silvestre. Isso aqui é bom que é grande. Porque a gente vai enrolar a neném e as cadelas lindas. Porque, com certeza, elas não se passam. Eu acho que a mãe chega pra sentar de um lado assim, de plantão. Só observando. Agora a Lola vai sentar em cima. Olha lá. Obrigada, a mãe. Isso aqui é muito bonitinho de cogumelo. Olha, aberto. Aquele que tava vendo isso aqui. Eu abri, mas fechei. Foi a Nanda. Foi a Nanda. Foi a Nanda? Foi. A mãe chegou na mesa e ele falou. Vamos abrir os presentes. Já saiu as presentes. Ai, mãe, para. A gente acha que vai ficar vídeo. Claro, né? É uma ervilha. 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 Que amor. É uma ervilha. É. Uma ervilha? É uma ervilha? Não é uma ervilha? É uma ervilha redonda? Não. É uma ervilha. Ela é assim inteira. E ela é redondinha. O negócio que nunca viu uma ervilha? Ela dá tipo uma vagem, né? É uma vagem? É, ela dá na vagem. E aí dentro ficam as bolinhas. Comentei o que vocês acham que é isso, gente. Eu acho que é uma ervilha. Eu acho que é uma ervilha. Eu acho que é um taca em fi. Eu sei que não é pra pendurar. Eu acho que é pra pendurar, sabe? Tô vendo tudo. Você amarra aqui, ó. Tô vendo. Gostou desse, mãe? Eu tô vendo a Lola com o termo desse lado. Não sei. Tô vendo a criança, coitada. Vai perder todos os bichos. Vai perder todos os presentes. Porque as caras vão nominar. Você tem um cheirinho de criança? Não tá sentindo? Ah, não. Tem que comentar aí pra falar porquê. É, não. Porquê, sim. É uma ervilha. Saltitante. Muito boa. Obrigada, Miranda. Foi vó Santa Adriana. Para bebezinho. Esse é que eu sei porque meu pai fez eu abrir. No meio de deixar a revelação pra falar. Olha esse presente. Porque o quê? A minha madrasta, gente. Ela comprou um vestido rosa. E a gente saber se era menino ou se era menina. Ou seja. Ou ela teve informações privilegiadas. Tinha uma vez que sabia. Ou ela realmente tinha certeza do fundo do coração que era menina. E comprou um vestido rosa. É muito bonito. É muito bonito, né? Aí o pai mandou ela abrir no meio da revelação. Pra provar que o bota realmente era pra menina. Do meu pai não. Meu pai era pra menina. Mas o da minha madrasta era pra menina. Tem uma coisinha aqui. Faixinha ou calcinha? Olha, parece uma calcinha. Nossa, ele me pegou aqui. É uma calcinha? Uma calcinha? Que vai fralda, né? É. Vai fralda junto. Nossa, que grande. Que vai a fralda, né amor? É, mas... E daí vai ficar parecendo só a bundinha. Tipo assim, porque é curtinho. Aham. Aí ele fica tipo assim, aparecendo só a parte da bundinha. Assim, sabe? Ó, bata e tapa a fralda. Beleza. Tamanho único. Ela tá querendo ajudar aqui. Aqui ó, tem o outro naninha. Ah, tem mais um. Tem mais um naninho. Vou tirar o dedo. O outro naninha. Nossa, ela vai poder escolher qual ela quer. Vai conseguir um ossinho. É, porque tem... Na verdade, a criança pega sempre é um favorito, né? Eu tinha boneca, né mãe? Ah, verdade. Eu tinha uma boneca. Na verdade, ela beitava e ficava assim nos meus cabelos. No começo fica gostosinho, depois já começa a enxergar. Não, estragar os cabelos, né? Aí eu, ah, comprei uma boneca que tem bastante cabelo. Aí ela fazia assim nas bonecas. Aí a boneca, de tanto que ela fazia assim, criava tipo um dread. Um dread. Aí o que eu fazia, eu trocava por outra boneca exatamente igual. Aí ela ia lá de novo, lá lá. Ela teve eu acho que quase quatro bonecas igual. E os cabelos da boneca ficavam desse tamanho. Cheio de dread assim ó, gigantesco. Enorme assim. Porque eu ficava enrolando. Ah, esse aqui é muito bonitinho. Ó a ossinha. A Baby Vifan vai escolher. A gente vai dar todos, mas com certeza ela vai ter um favorito. Ela vai escolher um então. Ela vai ter um favorito, certeza. Quando lava um, pega o outro. É, quando lava um. É porque tem que lavar toda hora, né? Mas obrigada, amamos. Obrigada. Muito bonitinho, gente. Esse vestidinho ó. Tem detalhes também de bolinha assim ó. Lindo né? Já sabe o que é? O que é? Parece um urso. É. Acho que é um urso. Acho que é um urso. É da Ana, da tia Jani e do Marco, que é o Scorpion. Ah, meu Deus. Esse aqui é um... A gente já tomou, mas estou sentindo uma cólica. Acho que Baby Vifan tá se mexendo. Na linha interativa. Será que vira fantoche? Vira, vira. Nossa. Como é esse filho daí? Ah, fantoches adoram. Meu Deus. Aqui ó. Criança adora. É o Teddy. É tipo a ideia faz com o solzinho lá, o leão. É o Teddy. Qual vai ser a voz? Teddy. A mão do pai é muito grande. Oi. O urso faz com o Ricardo. Oi filhinha. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Isso é uma voz mais simpática. Olá. Olá. E aí? Meu amor. Eu vou ter que treinar. Tô treinado. Tenho alguns meses pra treinar. Ó, tem umas dicas aqui. Tenha ovo ali igual a mim para fazer companhia e cuidar do meu melhor amigo quando estiver no banho. Mamãe me coloca pra dormir com você pra um tempo antes do meu melhor amigo me conhecer. Assim, seu cheirinho passará para mim e eu poderei reclamá-lo mais acidente. Ah, legal. É tipo o cachorro quando a gente lagava na creche pra ficar no tempo no hotel. Eu lagava sempre. Amor, tá cheio de maquiagem, vai sujar tudo. É o cheiro que eu lavo. A gente vai ter que lavar tudo antes. Vamos lavar. Mas tem que fazer cheiro agora. Qual o pai de primeira viagem, gente? Vou usar tudo isso aqui. Usar tudo a noite. Vai ter que achar uma voz mais sutil. Meu Deus. Nossa, certeza que cada vez vai acontecer. Calma, amor. Calma. Não volem. Ah, é pra deitar em cima. Oh, oh, oh. Ah. Olha que gostoso. Olha, amor. Que bonitinho. Deixa assim, eu acho. Nossa. Lembra que eu tinha te falar da Snorlax que eu vim pra vender? Sim. É tipo um Snorlax. Olha que delícia. Quem gostou do brinquedo... Tem uma caletadinha assim, ó. Depois eu não vou falar. A gente só vai ter que cuidar que a mancha vai roubar. Não, já tá ali, olha. Com certeza. Se ela só deitar, é legal. É se ela não quiser abrir pra tirar os enchimentos dela. Que ela adora, né? Que ela adora fazer isso. Amém. Obrigada, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigado. Meu e da Rafa, é. Que lindo. Da vovó e da titia. One of... Que pai dele? One of a kind. Único. Que é pra ser único? Molezinho. Molezinho, que é pra gente ser nascido, né? É. Vem aqui, né? Que boniquinho. Olha, filho. A mancha não tá entre nós. Aham. Isso daqui... Nossa, que mancha. Não. Só a tromba, a tromba. Só a cherelinha, vai. Pra pegar pela tromba. Nossa, ela pega isso daqui, ó. Isso daqui. Não, mas isso daqui foi o que eu te dei? Uhum. Ai, gente, esse daqui eu dei pra minha mãe um tempo atrás. Que a mãe tava tendo um pé neném. Aí eu comprei que eu tava nos Estados Unidos. E agora a velha repassou pra neta. É da Carter's. Que é uma loja que tem um monte de coisa que eu quero comprar. Um monte de coisa nos Estados Unidos. Uhum. A gente tá vendo aí, a gente vai fazer chovar lá, gente. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Girafinha. Uma bundinha. Uma bundinha. É. E aqui tem moldedor, não é? Uhum. Moldedorzinho. Modre, tá vendo? Mas esses moldedores são quando com mais tridente, né? Às vezes, né? Cinco meses já. E eles são molinhos. Não tem problema de bater na cabeça. E ficar com uns roxão. A gente vai ficar mais perto da menina nascer. A gente vai lavar tudo. Guardar tudo bonitinho. Porque agora a gente não tem nem lugar pra botar ainda. A gente não organizou nada. Aham, ó. A outra ficou antenada. Interessada. Antenada. Colinha dentro. Quando começa a coçar a gengiva. Quantos colinhos tem, mãe? Eu acho que começa com cinco meses. É que já faz tanto tempo que eu não lembro. Adorei. Lindo. Ó, tu pode morder. Não tem BPA, né? BPA é um negócio muito plástico, né? Mas é bom ter coisa também que eu uso. É isso, né? Pro banho também brincam bastante. No banho? É, no banho. Tem muita coisa. No banho tem compração cozinha. Coloquei escovinha. Cortadorzinho de unha. Tem que comprar toalhinha específica. Obrigada, mãe. Obrigada, Rafa. Obrigado. Beijo. Pega o último. Que na verdade não é presente já a regulação. Porém, queria mostrar pra galera. Porque assim, essas são as únicas coisas que a gente tem. A não ser uma coisa que a minha mãe já deu e minha irmã também. Isso aí a gente mostra em outro vídeo depois quando a gente vai mostrar algumas coisas que o bebê tem. Mas gente, vai ter tudo, tá? Vocês não conseguem, vocês podem sugerir vídeos aqui nos comentários assim. Ai, a gente vai fazer tour no quartinho. A gente vai mostrar o ônibus. A gente vai mostrar, sei lá, a gaveta de sei lá. É porque eu não sei o que tem no momento. Mas são as nossas opções. Mas assim, a gente vai estudar e vai comprar tudo. Vai fazer choval. É. Com certeza a gente vai ir em Paraguai e comprar coisa pro meu irmão. A gente vai mostrar as lojas do Paraguai também, né? Porque eu sei que tem gente que vem aqui turistar e vai querer saber. Então, dê sugestões de vinhos que vocês querem ver aqui nos comentários. Vários. Inclusive, eu vou deixar a caixa postal na descrição do vídeo. Por quê? Na minha live, os babies estavam pedindo pra enviar coisas pra Vivi Fan. E aí deram a ideia de fazer um chá de bebê dos babies. Ah, que legal. Então a gente pode fazer um chá de bebê no canal Vivi Fan pra todo mundo. Quem me segue, quem segue Tio Teste também. Abrindo o que vocês mandaram. Então, além do chá de bebê que a gente vai fazer a festa com nossos convidados, também a gente vai ter um chá de bebê entre a gente mostrando as coisas. Então assim, podem começar a mandar já porque a gente vai guardar tudo. E aí vai chegar, acho que talvez em janeiro a gente faça o chá de bebê. Nessa mesma época a gente também faz o chá de bebê aqui do canal Vivi Fan. Aí com tudo que vocês mandaram pra gente. Legal, gostei. Pode mandar cartinha, pode mandar desenho, pode mandar tudo que a gente vai vender. É, não precisa ser presente, sinceramente, né? Pode ser cartinha. É, pode ser cartinha, pode ser um desenho, pode ser várias coisas. Como vocês imaginam, a Baby Vivi Fan de repente, né? Vai ser legal, gostei. Gostei. Legal, né? Achei muito legal. E as vezes que deram a ideia no live. Ok. Aí, gente, a gente comprou aqui. Nossa, nossa primeira compra. Primeira compra. Porque a gente não comprou nada porque a gente queria saber se era menino ou se era menino antes de começar a comprar. É, a gente não sabia se era menino ou menina. Não sabia. A gente comprou semana passada no Paraguai isso aqui porque a gente tava só dando uma olhadinha nas lojas de criança e a gente assistiu isso aqui que tava na promoção. Provoçar? Assim, bota. Ela praticamente não vai usar. Gente, é uma tapa de chuva. Pra que idade que é? Seis meses. É, é que ela é compridinha, é compridinha. É que depende. Tem BV que é menor, BV que é maior. Então assim, assim que couber, você tá colocando. Vai levar ao menos seis meses. Detalhe, mostra o detalhe. Uma chuva que tem uma viseira e duas orelhinhas, gente. Olha isso aqui. Eu olhei e tava na promoção. Quanto que a gente pagou? Você lembra? Nossa, era 22 dólares. A gente pagou uns 5 ou 7 dólares. Tá na promoção. Tá na promoção. Falei, vou levar. E essa marca aqui, inclusive, é uma marca muito legal. Que tá cheia de coisa bonitinha na loja. Que é Orquestra o nome. A gente comprou assim. Vai ser mais pra tirar foto? Não vai. É, a gente não vai botar criança de 6 meses na chuva. Vai ser só pra tirar foto. Mas eu gostei. É, achei bonitinho. E a gente não sabia comprar se ela era menina ou se ela era menina. Então a gente vai tirar ela pros dois. Falta galocha agora. Falta galocha. A galocha, galocha. Essa menina com certeza vai ter galocha. 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 Cachorros e gatos. O que fazem sentido? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de sugerir ideias de vídeos aqui nos comentários. Exatamente. Uma ideia aí que a gente vai olhar todos. E as melhores ideias a gente vai trazer aqui pro canal. Exatamente. E tem que fazer o que é muito. Tem que se inscrever. Deixar o like. Compartilhar. E seguir a gente nas redes sociais. Tudo aqui embaixo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.